Jó reconhece sua indignidade diante da honra e da dignidade de Deus. Reconhece que, nessa hora, o melhor a fazer é ficar calado. A seguir, Deus descreve a maravilha de mais uma obra de sua criação. Sabe, Deus não é o tipo de pessoa que, por ser superior, nos manda calar a boca. Ele sempre nos convida ao diálogo, mas, diante de algumas situações, o melhor a fazer é ficar em atitude de reflexão para tentar entender a vontade de Deus. Se você está passando por um momento desafiador e inexplicável, pare, ore a Deus e busque conselhos em sua palavra. E se algo ficar sem resposta, teremos eternidade para compreender. Nosso amado Deus, no dia de hoje, queremos viver à luz da Tua vontade. Obrigado porque a Tua palavra tem iluminado a nossa vida a cada dia. Obrigado pela experiência de Jó, nesse dia. Ajudem-nos, portanto, a fazer aquilo que é o melhor, aquilo que é a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.